Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader, sou Alexandre Castro com análise para a semana de 23 de setembro de 2019 onde selecionei os principais pares de moedas e índices de criptomoedas com expectativa de movimento para a semana lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativos financeiros antes de iniciarmos a nossa análise, gostaria de apresentar o site da Unitrader, unitrader.tech lá você vai encontrar diversas ferramentas para auxiliar na melhora da performance das suas operações você pode estar testando qualquer uma dessas ferramentas, só clicar em quero testar vai estar recebendo uma plataforma, uma demonstrativa de forma gratuita também e solicitando a ferramenta desejada qualquer outra informação, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte vamos então a análise do que eu selecionei aqui para a próxima semana iniciando pelo dólar real o nosso real aí é testando essa máxima de 4,18 essa semana aí já rompeu, nós tínhamos uma expectativa se o mercado trabalhasse abaixo desse nível de suporte de 4,11 existiria aí uma possibilidade de uma correção aconteceu essa correção, o preço chegou até 4,02 até quase testando o suporte de 4 e reagiu novamente, pegando um impulso e agora está em uma região crítica por que eu falo crítica? deixa eu colocar no gráfico semanal porque é uma região importante um topo histórico próximo aí aos 4,18 4,20 é uma região em que o mercado bateu aqui já 4,20 na data de 2018 8 de 2018 gráfico diário podemos ver aqui o pregão terminando ainda estamos com o mercado em aberto estou gravando esse vídeo antes do término do mercado mas acredito que não vai ocorrer grandes movimentações ainda até o término do pregão o mercado nesse momento o preço formando em 1,2 então uma indecisão essa é uma região então que nós sabemos que é uma resistência é importante na próxima semana aguardarmos então para quem quer se posicionar em algo mais longo um rompimento e a confirmação desse rompimento ou buscar por uma correção agora por exemplo um topo duplo nessa estrutura o mercado fazendo um topo duplo e aí buscando uma correção maior do dólar versus o real e o nosso Minintes Minintes da Bovespa o mercado já cumpriu e bateu no primeiro alvo do padrão harmônico que desenhamos e aí tocou já também no segundo alvo o segundo alvo é a base do padrão o ponto AC dos padrões harmônicos que nós desenhamos então o mercado reagiu nesse suporte que era potencial zona de reversão e aí fez o giro do mercado e agora está em uma região importante também uma região de resistência próxima semana acredito que pode ser decisiva tanto ou para um rompimento ou o mercado fazendo aí um movimento esperado e uma queda no Minintes mas o rompimento desse nível dessa estrutura que temos uma massa histórica de 107 mil pontos e rompendo essa região também aí vai abrir espaço principalmente para aqueles que querem se posicionar na ponta compradora temos que tomar cuidado são os rompimentos falsos o mercado fazer um rompimento e deixar através do gráfico diário vamos analisar deixar um belo de um quendo de rejeição em conjunto com um alto volume isso possibilita aí uma correção um giro do mercado nesta região desse nível de preço o DAX o índice alemão tocando essa semana aí testando essa região de resistência também que é 12.570 12.570 mercado testando tivemos um OCOI esse OCOI foi cumprido já o alvo foi a projeção eu peguei a projeção da cabeça desta figura e projetei para cima e ainda falei que tinha esse nível de resistência que estaria coincidindo então está bem tocando nessa região então não é um ponto uma região ou não temos um sinal ainda claro como nós tivemos aqui quando foi desenhado eu desenhei para vocês identificamos esse OCOI o ombro, cabeça e o ombro invertido que aqui existe uma grande probabilidade de movimento de alta então trabalhando na ponta compradora teríamos aí uma grande probabilidade de sucesso já nessa região temos que aguardar aí um sinal mais forte aí mostrando ou um rompimento ou uma correção dessa região desse nível bom vamos para as principais moedas pares de moedas euro sd agora o euro sd está bem lateralizado podemos ver que o preço está fechado já há um bom tempo principalmente após esse quendo aqui de alta volatilidade que foi no dia 12 do 9 que testou esse suporte de 1.09600 e mercado preso temos aqui dois pontos importantes que eu vou até já deixar definido aqui aqui 1.10700 1.10700 me autoriza eu estarei buscando compra ok que vai coincidir também com a resistência dessa LTB ou vou colocar em outra cor rompimento deste fractal podemos ver que funcionou como um suporte aqui nós temos um fractal do gráfico diário o rompimento desse nível na próxima semana autoriza a buscar operações na ponta vendedora e lembrando que aqui nós temos um forte suporte 1.09600 que nós podemos até ajustar agora este nível de suporte nós temos um número redondo aqui abre espaço então para vir buscar e fazer o reteste desse nível de suporte de 1.09200 GBPUSD GBPUSD era movimento de alta rompeu a resistência de 1.24500 e agora testou a segunda resistência que eu deixei em 1.25886 testou deixando um candle de rejeição RSI aí uma certa divergência não conseguindo fazer topos mais altos podemos ter algum tipo de correção no GBPUSD para a próxima semana vamos colocar em H4 H4 está mais visível aqui esta LTA que nós podemos traçar podemos ter algum tipo de correção topo, topo, topo mais alto o RSI não acompanhou e podemos ter aí um padrãozinho e na próxima semana uma correção vou deixar aqui um próximo pariuro GBP a expectativa era de um movimento de queda mercado com base nesse padrão nós temos um padrão harmônico que eu desenhei e a expectativa de um giro do mercado o mercado consolidou rompeu existe a probabilidade de um pullback o mercado fez esse pullback exatamente na resistência eu deixei aqui traçado por essa consolidação e a não atingiu ainda o ponto B então lembrando padrões harmônicos primeiro alvo ponto B e o segundo é a base do padrão o SD-CHF o SD-CHF está bem visível agora aqui um canal está trabalhando dentro de um canal de alta vamos traçar aqui aqui nós tivemos um belo de um padrão harmônico deixa eu desenhar aqui para que eu consigo identificar ponto X ponto A padrãozinho harmônico que nós tivemos aí e o mercado já bateu ponto B a base do padrão e trabalhando dentro desse canal de alta aí onde pode gerar oportunidades também com base em alguma estrutura rompimento de fractal do gráfico diário acompanhamento aí desses níveis importantes de suporte e resistência pode nos dar oportunidade de operações tanto na ponta compradora como vendedora o SD-CHF neste momento ele testou essa região importante de suporte traçado pela série tela do canal o mercado fechando aí com um candle de rejeição possibilitando aí um movimento de alta e um impulso de alta para testar esse nível de resistência da parte superior do canal o NZD NZD versus o dólar o dólar Nova Zelândia versus o dólar americano era uma expectativa de queda o mercado testando quase pegou aí como o mercado não terminou podemos ter ainda um teste desse nível de suporte de 0,62 e 400 que é um suporte importante e vamos aguardar aí na próxima semana abertura que podemos ter tanto uma correção devido a esse suporte é um suporte do gráfico mensal então é um suporte importantíssimo ou aguardar aí o seu rompimento vou deixar aqui maior porque existe uma maior probabilidade de uma correção aqui após o teste desse suporte vamos análise das duas principais criptomoedas o Bitcoin e o Ethereum bom, o Bitcoin essa semana ele ficou totalmente aí ficou preso dentro desse nível aqui nós temos uma consolidação bem mostrar aqui nós temos um triângulo praticamente aí o mercado preso o mercado não saiu dessa região de preço não ultrapassou esse nível de fractal que o importante eu deixei que era em 10.700 e aí o mercado agora tem que romper esse nível de 10.700 como eu falei análise da semana passada para vir testar essa resistência de 11.700 que é uma resistência importante com base em testes anteriores e até que o mercado possa vir a testar rompendo esses níveis de resistência o topo histórico é de 19 mil pouco mais de 19 mil dólares e a segunda criptomoedas o Ethereum o Ethereum já é um pouco diferente do Bitcoin tempos atrás o Bitcoin estava um pouco mais à frente ou seja se movimentava principalmente na posição autista e o Ethereum ficava lateralizado e agora aconteceu ao contrário o Ethereum saiu na frente rompeu o fractal importante que era o nível de 184 que eu desenhei a semana passada e tinha um teste importante de 200 dólares rompeu esses 200 dólares é importante que se confirme e não volte a trabalhar abaixo desses 200 dólares para vir testar os 250 que é a próxima resistência uma estrutura montou uma estrutura de alta que nós temos quase um ocoi um ombro uma cabeça e um ombro aqui do lado direito e a linha do pescoço que seria o próprio fractal e o rompimento deste nível expectativa mantemos a expectativa de alta importante mesmo após correção importante não perder os 200 dólares para as próximas semanas espero que tenha gostado da análise da semana qualquer informação ou dúvida fique à vontade para entrar em contato um forte abraço e até a próxima semana